Música Mamães, prendam suas filhas em casa, pois a maior sensação do rock and roll mundial depois dos Beatles está aqui no estúdio Show Livre, com vocês, Feixe Clare Música Sempre que eu chego mais perto, você pede pra eu parar Vem cheia de não me toque, cachorro de as mãos de mim E não dá, não há tempo a perder Pois sei que fantasias sujas, me espanem dentro de você Cansei, cansei de me humilhar E agora nem que seja força, nem que chore sem parar Ninguém vai te ouvir gritar A minha sem tensão não vejo condição, é superficial E a minha intenção é te dar meu coração e não te fazer mal Eu perdo teu ligura, minha secundor Eu perdo teu como o meu mingau Eu não vai fazer mal, corre A minha sem tensão não vejo O que você pede pra lá? A minha sem tensão não vejo Quero um país que anda de manco, você por aí Morra a paz, mas não um otário que morra por ti Oh, não É minha sem tensão, não vejo condição, é superficial E a minha intenção, te dá meu coração e não te fazer mal Eu bebo teu licor, é minha sem fudor, tu come o meu mingau Oh, não vai fazer no dói Oh, não vai fazer no dói Amém... Tchau, tchau. Tchau, tchau.